E o Psycho vai para o Granny mais uma vez, hein? Mais uma vez o Granny, eu sei que tem um vídeo da semana do terror que eu deixei para trás Calma, eu vou reagir talvez amanhã ou depois da manhã Mas agora vamos ver Granny 3, já vimos no Psycho Joga Não sei porque é que ele está repetindo, talvez ele quis fazer um vídeo mais longo Um vídeo só sobre Granny 3 Então vamos lá, e desta vez Psycho, eu quero ver você Jogando o jogo, mano Não quero ver tours, como você fez em Visage Você sabe que eu amo você, todo mundo sabe que eu amo você, portanto eu vou falar aqui Eu não quero ver tours, Psycho Porque assim, se eu quiser ver uma tour, eu próprio abro o jogo Não abro não, porque eu tenho até medo de fazer a tour, porra O que é que eu estou falando? Mas assim, o que eu estou falando é que, por exemplo, o vídeo do Visage O Psycho não jogou o jogo do Visage O Psycho abriu o jogo do Visage e ficou andando pela casa sem fazer nenhuma missão Portanto assim, nós queremos Gameplay Psycho Mostre que você é o gay-mer aí do Nordeste Jogue aí o terceiro jogo daquela véia Psycho Mostra para nós que você é o melhor Granny 3, 3, 2, 1, play Granny 3, esse jogo aqui que eu joguei no vídeo do Psycho Joga Eu joguei lá, só que eu não joguei muito É, acho que foi o que jogou menos, né? Tirando da girafa E eu falei que eu ia jogar aqui na semana do terror Ai meu Deus Granny 3 Ai meu Deus E é isso? Começou a porra do... Vamos lá Começou a porra do tiro, velho Vamos lá, começar no dia 1 já aqui Normal Espero não morrer rapidamente que nem foi da última vez Vai tranquilo, vai tranquilo Sinceramente já esqueci tudo, mano Faz um tempo já aí que eu... Eu é assim, cara Eu gravo um vídeo Juro que passado dois dias Eu não lembro do vídeo que eu reagi É assim Tá, eu acho que eles não veem aqui embaixo Aquela véia Aquele véio desgraçado Mas tem a Slandrina, né? Isso eu lembro Só a Slandrina, meu Deus Ai meu Deus Ah, eu posso me esconder aqui Tá Ah, caralho Mano, essa posta... Assusta, hein, velho Vai ser... Puta Tem alguma coisa bloqueando de dentro Eu tenho que virar minha câmera É só isso Ela é só um... Um jump scare desgraçado Ela não mata Ela só tá aí porque sim Porra, pra que que eu botei ela? Podia só ter desligado a Slandrina Slandrina fila da... Vem barulho, hein? Vai lá, psycho Não tá acontecendo nada Eu só fico com medo Não tá acontecendo nada Medo de Granny 3, mano Tô com medo, mano Do Granny Mano, Granny não era um jogo de celular Ai, do Granny, pô Ai, que medo do Granny Da Granny, pô Quer dizer, da Granny Do Granny, pô É aí, bugou É o Jump Scare Simulator aqui E eu vou levar susto todas as vezes Bom, pelo menos tem susto, né? É melhor ter susto que não ter, psycho Nós estamos na semana do terror Aqui eu acho que só é pra se esconder mesmo Esse canto aqui Vamos ver se não tem nada Aqui foi de onde eu vim, né? Eu acho que eu não subi Aqui na minha game Oh, caralho Merda Do nada um susto Não é um susto É um barulho Esconde, esconde, esconde R Tá Me escondi Ninguém vai me ver aqui Nem o Grande, pá Nem a Grande, né? Tá bom Tá preso de um monte de coisa, né? Sabe o que é que você precisa? A arma, velho Você precisa da espingarda, mano Fica aí Alguém vindo aqui? Cara, deu azar de não ter bosta nenhum aqui dentro Eu generalmente não sei como que funciona esse game, mano Cuidado Fudeu Tem umas coisas de shotgun aqui, ó Mas eu não posso pegar Por quê? Ah, primeiro tem de ter a shotgun Porque eu não tenho shotgun Então você tem de encontrar Porque sinceramente é a coisa que você mais precisa do jogo, velho Acho eu Não tem eletricidade Tem porra nenhuma Tem nada, mano Tá, não tem ninguém aqui, aparentemente Por enquanto Dá pra eu entrar aqui Dá Ah, eu sou onde eu tô Tô na cozinha Tá Oh, caralho Meu Deus, caralho Tinha esquecido desse jabo, mano Não, mas é bom, é bom, é bom É random, não faz sentido nenhum Mas pelo menos vai fazer com que fique interessante Pelo menos o react Talvez a gameplay Deus te abençoe, Psycho Mas eu vou ficar com medo Vou ter um ataque do coração jogando isso aqui Pois, exato Se eu morrer jogando grêmio Vou ficar bem chateado Achei um... Se eu morrer jogando grêmio Vou ficar bem chateado Hum, uns fósforo Pra que que eu usaria isso? Vou deixar aqui o fósforos Ih, tem gente aqui Ih, era a Granny, meu Deus Ela passou ali, meu Deus A Granny Tem nada aqui Jogando super sério Eu não tô de brincadeirinha não aqui É, agora tá jogando bem Let's go, Psycho Até essas pedras aqui que eu pego Quem sou eu pra falar de jogar bem ou não O único jogo bom Sério Jogo de terror que eu sou bom E que eu realmente posso criticar A gameplay dos outros Ah, Five Nights at Freddy's 2 É o único É o único Dois Especificamente os dois Quem já viu eu jogando sabe Eu realmente sou pró Eu acho que eu não conheço ninguém melhor que eu Aqui, mano Até porque eu não conheço os prós, tá? Portanto, deve haver gente muito melhor que eu aí no YouTube Mas entre os meus amigos E os próprios youtubers que eu já reagi jogando Five Nights at Freddy's 2 Eu aí realmente sou bem melhor Mas os outros eu sou ruim Que eu peguei da última vez Fiz nada com elas E dessa vez eu vou fazer muita coisa com elas Vou enfiar no meu ra... Que porra de barulho foi esse, mano? Ó, tem mais coisa de shotgun Você precisa de encontrar uma shotgun Aqui dentro Eu precisava de uma shotgun, né, mano? Se tivesse uma shotgun, rapaz Ih, fodeu Cuidado Caraca, como é que ela não me viu? Por que eu tenho medo de uma véia, mano? Ó, caralho Puta, que pariu Que isso? Tá porra, moena Véi, me deu um tiro, mano Morri de primeira Véi, vagabundo Caralho Mas jogou bem, psycho Jogou bem Aguentou melhor do que no vídeo do canal principal Caralho, levei um susto Legal que ele me deixa comer as coisas, né? Foda-se Véi, fila da puta, mano A slendrina já, já aparece aqui Ai Caralho, ele tá aqui O véi Desce, desce, desce O véi maldito tá aqui Ele vai passar pra mim Desce Eu falei pra te xer Onde é que tinha negócio de se esconder? Tá Me escondi Será que ele vai vir? Foi-se embora, será? Acho que ele foi-se embora Acho que foi Tá doidão, é, véi Tá doidão Será que eu subo? Oh Aonde? Nem vi Subi Se escondi Debaixo do... Se escondi Desculpem, gente Tem erros ortográficos que eu não consigo tankar Ortográficos não, gramaticais Subi Se escondi Debaixo do... Se escondi é foda, meu Debaixo do negócio Tem alguém aqui? Tá vindo Quem que é? Quem que é, porra? É a sua mãe Não progresso nesse game, mano Ah, vai pra bosta, vai É, velho Oxi Velha bestada Uh, caceta Caralho Aí é foda Aí cê não teve culpa não Esse jogo é difícil, mano Que eu não Eu não tenho É... Tá mais difícil a impressão minha Você aumentou a dificuldade? É, um hack Que eu vejo através da parede Pra saber onde exatamente Eles estão a qualquer momento Não, tem que adivinhar Que que eu não posso só ver Através da parede Qualquer momento Onde que eles... Isso foi bem específico, Psycho Então Seria muito mais legal o jogo assim Vai Diz aí, se nem ia ser Hã? Tá descendo alguém? Cê tá sendo bem específico Cê consegue ver entre as paredes? Ah, tá me tirando Que esse porra me viu, mano Como que ele me viu? Ele me viu com o braço Esse pau no cu Sabe o que eu posso fazer? Hum Eu vou ir aqui embaixo, ó Tem um bicho que ativa Aí, ó Ele faz barulho Agora eu vou esperar Aquele bicho ali Que faz barulho Eu peguei na primeira vez Que eu joguei Agora eu vou ver Se alguém vai vir aqui embaixo Aí, ó Aí, ó O véi safado Mas o que é que vai acontecer? O bicho vai matar o véi? Não, cadê? É, foda-se Hã? Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não Não vai dar, não Vem os dois Não vai dar, não Vai lá, véi É, fodi Não sabia Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra, rapaz Os dois Era pra ter deixado ela passar, mano Agora o véi vai voltar também Não entendi porque é que você quis que o véi fosse lá pra baixo Tá Pelo menos eu já sei o que é que eu faço agora Vem Ah, você quer que isso faça barulho pra eles irem lá pra baixo e pra você conseguir explorar a casa sozinho, é isso? Esconde, esconde, psycho, esconde Esconde, psycho Que porra foi? Ah, foi Slendry, não Tá, véia Lá vem o véi Tá Deixa eles ir, vai Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai, vai, vai Vai Agora tem a casa todinha pra mim Ih, botou o negócio aí, ó Jogou bem, psycho Gamer Gay Muito gay, velho Muito Cara, o mais gay O psycho agora foi o mais gay que pode ser, velho Véi, mais gay Gay Mer Esse que eu não vi, foda-se Mer Tava subindo o terceiro andar que eu não subi até agora Muito gay, Mer O que é isso? Ah, tem alguma coisa dentro desse coco É um coco Cara, nada funciona, mano Eu não tenho nada que preste no jogo Subi essa escada aqui Procura a choque Tá em cima dos telhados O que você tá fazendo aí? Ah, deve dar pra entrar em outros cantos por aqui, né? Mano, eu só queria alguma coisa que funcionasse Tudo que eu pego ou não funciona Ou tem que ligar alguma coisa ainda Tem um buraco ali que eu posso entrar, né? Mas tem outros também, ó Ih, cara Caralho, vem a véia safada É onde? Véia safada Cuidado Putz Tem coisa pra cá Ai Buceta Ela me... What? Mas é a Cilindrina? Ah, não sabia que eu podia morrer pra essa desgraçada, mano Tá A Cilindrina matou você? Me tirando, né, véi? Dia 4 Era a Cilindrina, não era? Nossa, eu tô todo fodido Jogou bem, psycho, jogou bem Você tá jogando bem, não se preocupa, não Mano, eu fui aqui Tá sendo o melhor vídeo do Semana do Terror até agora Aqui é a entrada Tá jogando bem Vai tranquilo Fui ainda, mano Oh, psycho Será que ele não fez barulho pra ela ir atrás? Jogos de terrores? Jogos de terrores? É mais assim Mas esse jogo eu acho que é pra tu tentar um milhão de vezes, né, pra rodar o Zed no celular Um milhão de vezes, né, mas tentar até conseguir Assim, eu tô jogando há 15 minutos aqui Tive algum progresso Meio progresso Eu acho que o jogo, se eu passar umas horinhas jogando umas duas horas, talvez dê pra finalizar Então fica Mas não sei se eu quero isso pra mim Queria tentar achar qualquer coisa, mano Diferente Até agora A shotgun, cara Era o que você precisava muito Era a shotgun Só decepção Tem essa porra aqui, né O Eapon Key Podia ter achado qualquer chave Até agora nada Só acho Ó, tem um bagulho ali, hein Um vaso Eu acho que eu vou colocar esse coco naquele bagulho de... Porque tem uma guilhotina ali Que ela é pra cortar coisa Que eu vi na gameplay lá Na outra gameplay que eu fiz Do Psycho Joga Ali, ó Será que dá pra cortar esse coco no meio, mano? Eu acho que não Tu tá me tirando Aí não Aí não tem como te vender, não Na moral, mano Que isso? Final diferenciado, em cima do telhado É, você morreu no telhado Meu Deus Tem um jacaré lá embaixo Crocodilo Não, por favor Não me jogue no crocodilo Tá, ele me engoliu Na moral, mano Tá, vou tentar mais uma vez, vai Vai lá, vai lá Só quero ver se eu consigo algum progresso, mano Vai que as coisas aparecem Eu acho que as coisas aparecem Encanto diferenciado Cada play, então Talvez... Isso é complicado assim, velho Demais sorte Fazer a mesma estratégia Não tô nem aí Simbora, menina Ó, coisa aqui agora, ó O que que era? O que é isso? Quero nem ler Quero nem dropar Porque vai quebrar o negócio Vai fazer barulho, eu acho Tá, mas pelo menos achei um negócio já Tá Mas o que é isso? Ih, tá fechada aquela porta ali Peraí mais Nossa, eu não quero dropar isso aqui, mano Caralho! Puta! Fez muito barulho, irmão Caralho! Tá? Tá porra Vai me ver? Eu pulei da janela, mulher Ah, caralho Aí é foda, mano Aí é como? Eu fui muito burro, mano Eles ouvem, então, o barulho Porra De coisas caindo Mano, eu nem li o que que era aquilo, mano Eu vou tentar explorar Parecia uma panela velha, velho Ou então martelo Eu vou ter pego Aí quando eu for, eu saio correndo Vou ver umas risadas Ah, Slandrina Vai pôr no teu cu, puta do caralho Fudeu Esconde A burra lá não me pegou ainda, não Ele travou lá, ó Não me viu, não Entra aí Hum, aí eu posso abrir aqui, provavelmente É, ó Tá Agora eu vou passar Não Ah, ele me viu Esconde, esconde, esconde Esconde aí Tá, mas pelo menos dou uma explorada ali Diferenciar Ih, caralho Ela tava aqui já Ela ouviu o negócio quebrando, provavelmente Uhum Tem que ir logo Porque ela vai voltar já, já Ai, que vontade de jogar um grande Deixa eu tentar ler o que que é isso aqui Accelerator Accelerator O que que é um Accelerator? Meu caro Você já teve aí Caralho, viu Tô tentando achar alguma coisa Oh Weapon que... Ah Tá, isso aqui é lá na... No quartinho lá Onde que era essa porra? No quartinho lá Eu peguei Isso aqui na minha gameplay também Mas eu não sabia o que que era Agora eu sei Isso aqui é pra eu tacar lá no... Tem um quarto, mano Agora onde é que é a porra do quarto? Só Deus sabe Eu não lembro do que que você tá falando Ah, uma madeira aqui Ah, se eu conseguir subir lá em cima Eu consigo pegar essa madeira aí Mas pra quê? Aqui que eu quero uma madeira Mano, a edição eu amo É que não é muito grande a edição Mas o pouco que é É muito engraçado Oh, cara... Oh, Slandrina Sai, caralho Vagabunda Ah, não... Mano, apareceu os dois ao mesmo tempo Que raiva Daí é paia, mano Eu fiquei com ela ainda Não Mas provavelmente dropa lá onde eu morri, né? Que é assim que eu saio dali Ah, ele nem me vê, ó Ele não ativa mesmo Nada fu... Mano, sério Pare de aparecer, Slandrina Pera, não me pegue Ele não me pegou, não Tem algo faltando aqui Cara, eu acho impressionante Que nada funciona no jogo Ih, tá faltando um baguinho ali mesmo Tá Ele ativou E a Slandrina Apareceu Ah, meu Deus Ah, mano Ela tava aqui já, velho Tá Essa run Tá morta, galera Que desgraça Que susto, mano Eu tô tomando um susto de Granny Vai se fuder, mano Tá, vou ativar bem antes Mas Graninha é susto mesmo É normal Eu sei que ela não tá aqui perto, né? Mano Mano, essa Slandrina é uma vagabunda Vai tomar no cu Eu só quero pegar o que tem dentro daquele... Daquele baguio lá do... O Apple... O Apple Key Tá aqui, é o Apple Key É aqui em cima, mano Bru... Puta que pariu, a Slandrina Vai tomar no cu Se eu morresse pra essa desgraça agora, mano Aqui Que isso? Ih, eu não... Não tenho nada pra botar aqui O que que eu... Ah, é as Preda É as Preda Preda, menino É as Preda Vou pegar a Preda lá fora agora Cadê Predas? Cala a boca Eu quero não Pega a Pedra Pega a Pedra Pega a Pedra Manda Não quero não Uma pedrada no meio da testa, velho safada Será que eu consigo dar uma pedrada nele E roubar a arma dele? Deixei ele tonto Agora rouba Uhul Dá Dá Oh Ai Ai, ele fica... Por um minuto Vem cá, puta Dá Pumba Boa, Psycho E pivete Segura Mano, catei uma arma Segura o maior gamer do Brasil A velha Foda-se Nossa, aqui, ó Só dá pra... Só dá pra levar duas Dei tiro... Dei tiro na cabeça dos dois idosos que moram nessa casa Ah, é, tinha um pedaço de pau em algum lugar aqui, né Eu lembro disso Mano, agora com a Shotgun... Eu não sabia que a Shotgun era a mesma que o velho usava Agora pra que que era aquele pedaço de pau Aqui, ó, o pedaço de pau aqui, ó Será que dá pra eu descer sem morrer? Não morre agora Psycho, Psycho! Mano, a Shotgun ficou lá em cima, mano Não, 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 não Pelo menos você sabe onde ela tá Depois dessa Tem nem mais pra quê Pra que que eu quero jogar isso agora? Olha o jeito que eu... Mano, eu tava no dia 4 Eu achei que eu tava no último ainda Alô, tem algum senhor aqui Algum senhor de dark aí Ah, eu é que tá com a Shotgun, Psycho E... Ai! Mas tu tem uma Shotgun Tu me deu uma paulada na cabeça Eu só tava indo buscar a Shotgun Não acredito não Não ia estar Shotgun lá Ele tava com a Shotgun Só eu tenho uma Shotgun no jogo Acho eu Pô, diz que eles botaram na linha do trem Fudeu Ih, caralho E aí, galera Tem como me tirar do meio antes de acelerar o trem só? Só pra ver o negócio O que que vocês tão fazendo? Posso sair aqui do meio? Ó, o Zabest tá dançando Filha da p... Espero que tenham gostado da minha reação Mais um vídeo do Psycho O melhor vídeo da semana do terror até agora O Psycho jogou muito bem este Estamos todos com muito orgulho do Psycho Ele conseguiu pegar a Shotgun E dar os tiros nos véio Era isso que nós queria ver Tchau, tchau gente Fiquem bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau